Olá, meu nome é Glaucio Pitanga e nós vamos iniciar o módulo de função polinomial do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim, ela tem uma grande importância, uma grande incidência nas questões do Enem, uma vez que envolvem a interpretação de gráficos, questões que trabalham com crescimento linear e com taxa de variação média constante. Bom, definimos como função polinomial do primeiro grau, como toda e qualquer função que admite a lei de formação f de x igual a x mais b, a vezes x mais b, aonde a e b são os chamados coeficientes, a coeficiente angular, b coeficiente linear. Atenção que para a existência dessa função polinomial do primeiro grau, é importante que esse coeficiente angular a seja diferente de zero. Aqui um exemplo de uma função polinomial do primeiro grau, f de x igual a 2x menos 1, aonde o a vale 2 e o b vale menos 1. Um detalhe, aqui nós podemos definir duas variáveis, a variável f de x e a variável x. Os demais elementos, as demais letras a e b são chamados, como eu disse, de coeficiente. Mais à frente nós vamos entender por que o coeficiente a é chamado de angular e por que o coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Aqui temos mais dois exemplos. O exemplo de uma função do tipo f de x igual a x, com o a valendo 1 e o b igualando a zero, b sendo zero. E um segundo exemplo de f de x igual a 2x, aonde a é 2 e b é zero. A essa primeira função nós damos o nome especial de função identidade. Ela tem algumas propriedades muito importantes que logo após nós iremos estudar. Essa função f de x igual a 2x, apesar de ser uma função polinomial do primeiro grau, ela tem um nome especial, ela se chama função linear. O a valendo 2 e o b valendo zero. Característica da função linear. Toda função do tipo linear tem o a diferente de 1 e diferente de zero, obviamente, e o b obrigatoriamente tem que ser zero. Na função identidade, a função identidade é somente essa, f de x igual a x. O a tem que ser 1 e o b tem que ser zero. Aqui, como último exemplo, nós estamos definindo uma função f de x polinomial do primeiro grau, do tipo 5x mais 4, com o a valendo 5 e o b valendo 4. Aqui, essa função, ela também tem um nome especial, ela é apelidada de função afim e tem como características o a ser diferente, obviamente, de zero e de 1 e o b ser um número diferente de zero. A função afim é a função considerada a mais completa das funções, das famílias de funções do tipo polinomial do primeiro grau. Chamamos de raiz ou zero da função todo o valor de x que faz com que f de x seja nulo, seja igual a zero. Então, repare, se eu tenho a função do tipo f de x igual a 2x menos 4, lembrando, o a valendo 2, o b vale menos 4, para eu considerar, para eu encontrar o valor de f de x nulo, se eu considerar que f de x é zero, tenho que essa função 2x menos 4, ela será zero. E aí, eu passo a ter uma equação de primeiro grau, ou seja, se 2x menos 4 é igual a zero, é porque 2x vale 4 e porque x vale 2. Repara que se eu pegar esse valor de x e substituir na função no lugar de x, eu vou ter 2 vezes 2, 4, com menos 4, dá zero. Encontrei um valor de f de x nulo, para x igual a 2. Repara que nesse momento eu tenho um plano cartesiano com os valores x, os valores da abscissa, os valores de y, os valores da ordenada, e defini aqui uma reta. Repara que nessa reta eu constituí, eu mostrei, eu defini o mínimo de pontos para se formar essa reta. Um ponto A de para ordenado, perdão, 3, 0, o ponto B de para ordenado, 7, 5. Então, na verdade, o ponto A me diz que quando x for igual a 3, o f de x é zero, e aqui o ponto B me diz que quando x é igual a 7, o y vai ser igual a 5. Essa função, ela representa graficamente a função ou a lei de formação f de x igual a 5x menos 15 sobre 4, aonde A vai valer quanto? O A vai valer 5 quartos e o B valerá menos 15 quartos. Repara, uma função polinomial do primeiro grau sempre será representada por uma reta. Ainda, como observação, nós podemos perceber que o ponto A formado por x igual a 3, f de x igual a zero, está definindo graficamente o que a gente chama de raiz ou zero da função. Então, repara, toda e qualquer função polinomial de primeiro grau é representada por uma reta. Aqui, esta reta formada por esses dois pontos, representados ainda por esses pares ordenados, 3, 0 e 7, 5. Essa reta, portanto, representa a lei de formação f de x igual a 5x menos 15 sobre 4, aonde o A vale 5 quartos e o B vale menos 15 quartos.